Havaianói Solta aquele beat gostosinho Basta, basta, bastazinho Solta aquele beat gostosinho Basta, basta, bastazinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando, é solta a bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando, é solta a bola pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando, é solta a bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim É só balançar o ombrinho e vir na coordenação Nó mando pra sim, a cena é aquela Copa para tudo e saque é pique de favela Biel do Furduncim, L7, visão meu mano Bem na dancinha, os havaianos Do pique da antiga, vem que vem que vem que cano Hit de melhor, mais uma que nós estouramos Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando, é solta a bola pra minha nozinha L7, os havaianos, Biel do Furduncim Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim A banhando, tá lançando, é solta a bola pra minha nozinha Tem que ser de latim, de latim, vai Havaianos